Calçada e Montserrat, referências da região com projetos que somam diferenciais exclusivos a uma localização planejada para transformar a vida de cada morador. E agora Montserrat e Calçada tem uma novidade para você, o Life 360. Imagina você morando perto de tudo, aqui você vai encontrar os melhores colégios para o seu filho. Viver cercado com a natureza exuberante da região. Vai ter a facilidade de fazer compras ao lado de casa. A poucos metros do Life 360 tem pelo menos 3 grandes redes de supermercados. Aqui é tudo perto e você vai resolver desde uma dor de cabeça até uma consulta médica, simples e rápido. Se refrescar tomando um suco ou praticar uma atividade física. Vai estar cercado de ótimos restaurantes para a hora do almoço. Vai poder fazer compras no fim de tarde e à noite sair para tomar um drink. Localizado alguns passos do centro da freguesia, são só 45 minutos do centro e 15 minutos da Barra da Tijuca. Você vai estar cercado de ótimas escolas, supermercados, academias e o comércio na porta da sua casa. E o melhor, tudo acessível a pé, sem precisar tirar o carro da garagem. Mas se preferir ficar em casa, sem problemas, aqui você vai ter um verdadeiro clube à sua disposição. São mais de 24 maneiras de você aproveitar com a sua família. Pode ser nadando, jogando bola ou até praticando uma atividade indoor. Você vai se sentir quase na praia na área de bit 10. Mas para quem gosta de se exercitar, ela também é utilizada como circuito funcional. Aproveite o final de semana para malhar ou relaxar. As bicicletas compartilhadas do Life 360 são uma ótima opção para aproveitar toda a conveniência e versatilidade que tem na região. Aqui você também terá tomadas para carregar a sua bicicleta elétrica. E ninguém fica de fora. No espaço Pet Play, seu cão vai se divertir e se exercitar ao mesmo tempo. O salão de festas, durante a semana, se torna um espaço co-work, com estações de trabalho e acesso à internet, facilitando ainda mais a sua produtividade. Car Wash, um lugar completo para você cuidar do seu carro. E a sala de ferramentas, com o sistema Paper Use, com um profissional à disposição para sanar pequenas manutenções. Já pensando no futuro de maneira sustentável, o Life 360 vai disponibilizar para seus moradores tomadas de recarga para carros elétricos. É o futuro começando agora! São plantas de 3 e 2 quartos e cobertura completa, para que sua família tenha todo o conforto necessário, com estilo e um ótimo espaço. E aí, o que você está esperando? Mude a sua vida. Venha para um lugar que tem tudo o que você precisa para ser feliz. Life 360. A felicidade está em volta. É só olhar. Life 360. A felicidade está em volta. Life 360. A felicidade está em volta. Obrigado.